Olá, das redes sociais para as ruas e das ruas direto para o Congresso Nacional. Nosso convidado hoje no Papo Capital é o deputado federal Kim Catagri. Apenas 23 anos e já com muitos seguidores nas redes sociais e também eleitores que estão acompanhando o seu trabalho no Congresso Nacional. Obrigado, Kim, pela visita. Eu que agradeço. Primeiramente, o senhor é de centro ou é de direita? Eu sou de direita, sou de direita. Direita, liberal? Direita, liberal. Acredito que o Estado tem que prover os serviços essenciais e nada mais. Não tem que ser empreendedor, não tem que ser empresário, não tem que meter o bedelho no que é assunto pessoal das pessoas. Nada de Estado babá? Nada de Estado babá. Acho que tem que ter uma assistência mínima para aqueles que não conseguem se manter, mas sempre visando uma porta de saída para que o programa de assistência não se torne uma moeda de troca para o governante se eleger na próxima eleição. Agora, eu provoquei, se era de centro ou direita, porque o senhor é um aliado crítico do Jair Bolsonaro, o presidente da República. Então, assim, a despeito de ser direita como ele não é praticamente um aliado incondicional. Não, não, jamais. Eu acho que sim. Se você for aliado incondicional, é porque tem rabo preso, né, de qualquer ideologia, seja de esquerda, de direita ou de centro, né, porque se é incondicional, é porque se você não apoiar em qualquer medida, você vai perder cargo ou você vai perder alguma coisa que você está recebendo ali todo mês. Então, para mim, esse tipo de apoio incondicional não existe, né, tem o apoio de ideia. Se ele vai com uma pauta que vem ao encontro da minha ideia liberal, eu voto favorável, se vai contra, eu vou contra. Como já votei contra vários projetos que tramitaram na Câmara e que tiveram apoio da bancada do governo que visava aumentar gasto, né, então... O senhor é um dos fundadores e idealizadores do MBL, Movimento Brasil Livre, que foi para as ruas, fez a diferença, entrou para a história do Brasil, inevitável dizer isso, porque contribuiu para as manifestações populares e como um movimento crítico também sobre a política atual, em especial à época da ex-presidente Dilma Rousseff, então presidente Dilma Rousseff. Como atua o MBL hoje na questão política social? Por que? O que muito se critica nas redes sociais é que o MBL sumiu das ruas. Hoje o MBL atua em três frentes, né, a primeira frente, que é a principal de todas, é a de comunicação, são as redes sociais, é trabalhar uma linguagem para defender o que a gente acredita de uma maneira simples, de uma maneira fácil, porque política é um negócio chato, é um negócio maçante, economia também, e a gente tenta traduzir isso da melhor maneira possível para que as pessoas entendam e sintam vontade de participar do debate. Esse é o primeiro pilar. Desse pilar a gente parte para o segundo, que é o da militância, né, que é efetivamente aquelas pessoas que entenderam e se interessaram a ponto de militar, a ponto de querer lutar por aquelas ideias, organizar atos, estar em câmaras municipais, muitas vezes em ações que não aparecem muito em rede nacional, porque são ações locais e o MBL tem a ideia, funciona como a gente acredita que o Estado deveria funcionar, de maneira descentralizada. Então, eu não tenho nada que dizer o que o coordenador do interior do Amazonas tem que defender como pauta da cidade dele. Se ele está insatisfeito, está satisfeito com o prefeito, é questão local, é questão regional, se ele acha que tem que fazer uma manifestação contra o aumento de salários dos vereadores... Não é uma verticalização, então, de decisão. Não tem essa verticalização de decisão, você tem uma descentralização que quem entende melhor o problema da região toma decisão e muitas vezes toma atos que por diversas cidades pelo país a gente já conseguiu impedir proibição dos aplicativos de transporte, ou aumento do salário de vereadores, ou aumento do número de secretarias, enfim, geralmente voltado ou a gasto público ou a regulamentação. E tem o terceiro pilar, que é aquele militante que tem a vontade de efetivamente disputar a eleição, que é representação institucional, que aí é nosso objetivo de ter cada vez uma bancada maior, uma representação maior nas câmaras dos vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. O senhor me falou em militante, é interessante uma situação. O senhor me disse aqui antes do programa que o senhor está viajando, visitando as bases do MBL. O MBL, primeira pergunta, o MBL vai virar um partido ou não? E outra coisa, hoje, como não é o partido, o senhor falou que tem gente que quer se candidatar. Há um alinhamento com algum partido? Ou seja, há um bloqueio? Olha, esse partido pode, esse não pode? Olha, primeiro, não existe a curto prazo um plano de a gente se tornar partido político. A gente gostaria de se tornar partido se o nosso sistema fosse ou distrital puro ou distrital misto. Porque se a gente fosse um partido... Que é o que os senhores defendem. Que é o que a gente defende. A gente seria um partido de quadros, né? Porque a gente tem lideranças aptas a disputar a eleição, só que a gente não tem uma chapa gigantesca para disputar a eleição proporcional, como é hoje o nosso sistema proporcional de lista aberta, né? Então, tem que ter um monte de vereador, um monte de prefeito para você fazer um deputado estadual e juntar todos esses votos. Um partido agora, nem pensar. Não é prático, não é competitivo, não seria competitivo a gente montar. Mas não quer dizer que não vai ter futuramente, não é prioridade agora. Não escarta possibilidade futuramente. E... O alinhamento de partidos. E o alinhamento em relação aos partidos é mais uma questão de... Não em relação a partidos de esquerda e extrema esquerda do que é uma preferência específica por algum partido. Desde que o partido dê liberdade para a gente defender o que a gente defende, e a gente deixa bastante claro toda a nossa cartilha liberal, e para a gente se posicionar, inclusive, contra o próprio partido, aí tem completa liberdade para disputar a eleição. O senhor é do DEM de São Paulo. Tem muitos aliados do senhor do MBL que são do PSL, do partido do presidente Bolsonaro? Ou poucos? Na verdade, são poucos. Se não me engano, acho que tem dois ou três deputados estaduais do MBL que são do PSL, mas a maior parte da representação, acho que hoje diria que está no Democratas, está no PRB, está no PV e está no MDB, no PP e... Estou esquecendo em algum... E no PSDB. No novo, por enquanto não, porque a gente ainda tinha alguns questionamentos em relação ao processo de seleção do novo, ou a maneira rígida como ele funciona, porque em termos de programa, a gente concorda praticamente 100% com o novo. Agora, em termos de estratégia política e de linguagem, aí começa a nossa discordância. Eu, pessoalmente, procurei o novo para disputar a eleição no ano passado. E conversei, fiquei três meses conversando com o João Amoedo, para entender melhor como é que funciona o partido. Uma das condições era eu poder... A primeira condição era que a ideia do MBL era eleger o máximo de pessoas possíveis com a nossa ideologia. Então, eu poderia... Eu gostaria de poder apoiar a liderança do MBL em outros estados, em outros partidos políticos, inclusive porque o novo não está em todos esses estados. Ainda é um partido novo. E essa foi uma condição que o presidente não aceitou. Que eu não poderia, mesmo nos estados sem candidato do novo, eu não poderia apoiar ninguém, nenhuma liderança do MBL. E eu achei isso contraproducente para a formação de uma bancada liberal. E o outro ponto é que em nenhum momento eu poderia me posicionar contra o partido ou criticar alguma liderança do partido. Que também foi um ponto que, para mim, é inegociável. O Papo Capital, hoje, direto da redação do Jornal de Brasília, recebe Kim Katagiri, deputado federal estreante, 23 anos, e com muitos seguidores nas redes sociais. Quase 500 mil ou mais de 500? Não, mais. Mais de 500 mil. Não, no Twitter, lembrei. No Twitter é por aí, uns 500 mil. Aí tem no Instagram, acho que tem 1 milhão e 200 mil. Aí tem o Facebook, 1 milhão e 500 mil. E tem o YouTube que tem 500 mil e pouco. O senhor é da tese de, obviamente, as redes sociais ajudam muito, é um fenômeno mundial. Mas o senhor é da tese de que leitor, internauta, se transforma em eleitor ou não? Não necessariamente, não necessariamente. Inclusive, esse era praticamente um mantra na minha eleição, para a minha equipe e nos meus discursos. Like não é voto. Você pode ter um baita de um alcance. Muitas pessoas podem te conhecer, podem gostar do que você faz, mas podem acreditar que você não tem o perfil para ocupar aquela posição. E, fazendo uma analogia, assim, para um tempo que não tinha internet, o próprio Churchill, que depois disputou a eleição no final da guerra, perdeu a eleição, mesmo sendo um nome forte, mesmo tendo saído com uma baita aprovação, mesmo sendo bem sucedido na guerra, ele falou, bom, as pessoas não consideraram que eu seria um bom primeiro-ministro em tempos de Páscoa, zero que seria um bom primeiro-ministro em tempos de guerra. Então, eu acho que, da mesma maneira, o alcance e o conhecimento que as redes sociais propiciam, também não significa que as pessoas te consideram apto a ocupar um cargo eletivo. O senhor citou tempos de guerra, e o senhor consideraria que estamos vivendo tempos de guerra no Congresso Nacional, ou não, está tudo em paz? Que um dia ali, o senhor bateu boca com a líder, Joyce Raúl, do governo, no Twitter. E como é que está a relação com a base governista? Olha, tem uma cobrança muito forte da minha parte, eu tenho repetido isso no plenário das comissões, que eu acho que o governo perde muito tempo com picuinha, com briga interna, com coisas com pouca relevância, e foca pouco na Previdência. Acho que a primeira grande demonstração que a gente teve do presidente apoiar a Previdência foi esse pronunciamento nacional, mas demorou e demorou muito. Foi só depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Isso tinha que ser feito a partir do momento que ele venceu a eleição, no dia 2, prioridade número 1, 2 e 3 dele tinha que ser Previdência, Previdência e Previdência. O senhor chegou a citar em alguma matéria, para a imprensa, que a reforma morreu, o senhor acredita nisso? Ou morreu como está na íntegra? Morreu no texto integral? O texto como veio no governo morreu, isso eu não tenho a menor dúvida. Ah, sim, aí sim. Mas o senhor acredita na aprovação da reforma? Ainda assim eu tenho dúvidas em relação à aprovação em si, à votação da reforma. Para esse ano ou para o resto do mandato? Para o resto do mandato. Por quê? Eu ainda tenho dúvida, eu trabalho para que seja aprovado, sou 1.000% a favor da reforma previdenciária, inclusive defendo um texto até mais duro do que esse que foi enviado pelo governo. Acho que se você perguntar para os deputados, deve ser um dos únicos que pretende entrar com a emenda, não para afrouxar, mas para endurecer o texto, que muito provavelmente a emenda não vai para frente também, mas acho importante para marcar a posição. Eu acho, primeiro, pelo modo como o governo vem conduzindo. Acho que perde muita força a partir do momento que você tem esses desgastes internos, e aí o filho do presidente briga com o vice-presidente, e aí o expoente intelectual do presidente xinga ministros do presidente, ministros do presidente xingam... O governo está bagunçado, né? Está bagunçado e... Isso se reflete na base? Se reflete na base. Tem parlamentares do PSL abertamente contra a reforma previdenciária, mesmo com o partido tendo fechado questão, e isso é péssimo dentro da Câmara, porque os outros partidos que não têm o comprometimento com o governo que o PSL tem, olham e falam, Pô, presidente, o seu partido... Nem o seu partido está organizado, está fechado para votar a reforma previdenciária, você quer que o meu partido vote? Qual que seria a reforma ideal, já que você propõe aí um texto mais radical, mais duro, digamos assim? Acho que um primeiro ponto é idade igual para homens e mulheres, acho que tem que ter 65 anos para os dois, como acontece aí em todos os sistemas previdenciários sustentáveis, não existe justificativa para que seja diferente, ainda mais no momento do século XXI, em que a gente luta por igualdade entre os sexos, acho que faz todo sentido a gente ter a idade igual. Outro ponto, eu acho que a gente poderia fazer um sistema, e aliás, já na época da discussão, na comissão especial, da reforma enviada pelo secretário Marcelo Caetano, no governo Temer, a gente apresentou, a gente buscou os deputados para apresentar uma emenda para fazer justamente esse sistema que eu sugiro que não é ideia minha, é a ideia dos professores da FIP, de Economia de Administração da USP, e que basicamente defende um sistema de capitalização misto com repartição, com teto, com repartição geracional, como funciona hoje o INSS, só que com um teto de R$ 2 mil, que já abarcaria aí 80% dos brasileiros, com um sistema de renda mínima, com uns R$ 500 ou R$ 600, que complementariam o pilar da capitalização e o pilar da repartição. Acho que esse sistema é mais sustentável, consegue garantir uma aposentadoria maior do que a reforma que o governo está propondo consegue, e ao mesmo tempo cumpre todos os requisitos para o ajuste fiscal, economizando inclusive mais do que o trilhão previsto pelo ministro Paulo Guedes. O problema é convencer os próprios deputados disso, além de explicar para o povo, né? Exatamente. O governo tendo essa dificuldade de explicar a atual reforma, o atual texto, que é mais simples do que isso, imagina explicar isso. Se o encontro é essa dificuldade, então, entre os pares? Essa não, essa é a principal dificuldade. E nisso é um ponto que eu concordo com o presidente, reforma boa é a reforma que passa. Então, o diálogo com os parlamentares do PDT e do PSB, que são os dois partidos de oposição que estão mais dispostos a debater, que querem aprovar a reforma, só fazer alguns ajustes, e nesse sentido, eu acho que se o texto que eu defendo não é o texto que o governo defende, ele não tem força para ser aprovado, né? Precisa do apoio do governo para ser levado em frente, então, de qualquer maneira, apoie o texto que veio e o máximo que a gente puder preservar dele. Depois da reforma da Previdência, haverá uma nova, outra grande pauta que o próprio Congresso pode tomar a iniciativa de colocar em questão ou o presidente da República. Discuta-se muito a reforma tributária. O senhor é um homem de direito, mas principalmente liberal. Então, vamos falar um pouquinho da reforma tributária. O senhor acredita que há espaço para a reforma tributária ainda nesse governo? Porque é um debate de décadas, né? Os Estados não têm consenso. Eu acho que tem espaço, sim. E o principal problema que você colocou, né? Os Estados, a pressão dos governadores que ninguém quer perder receita. Nesse sentido, eu acho que o economista Bernardo Api, que inclusive tem a simpatia do presidente da Câmara e de vários líderes, conseguiu construir, ou pelo menos começar a construir uma espécie de consenso no imposto que ele chama de IPS, que é o Imposto Sobre Produtos e Serviços, que seria uma espécie de IVA, né? Como já havia sido proposto no relatório do deputado Raul. Só que com uma diferença fundamental de que, do ponto de vista de quem paga, seria um imposto único sobre produtos e sobre serviços. Mas do ponto de vista de quem recebe, ou seja, do Estado, dos entes da federação, seriam impostos diferentes. E eles, dentro das alíquotas, vou tentar explicar aqui porque é meio... Acho que o professor Api consegue explicar de uma maneira muito melhor. Mas, tentando pincelar aqui superficialmente, do ponto de vista do Estado, são, se não me engano, seis impostos diferentes. E a alíquota é definida dentro do que hoje, por exemplo, o município define o ISS. Essa parcela, que seria o ISS traduzido na alíquota do IPS, seria de competência do município. Então, o município poderia aumentar ou diminuir, até certa medida, o imposto sobre todos os produtos e todos os serviços. Na mesma coisa, o Estado. O que cabe hoje a ser o ICMS, estaria dentro também da competência do Estado de determinar aquilo que vai ser cobrado, aquilo que não vai ser cobrado. Na mesma coisa, a União. O IPI, aquilo que vai ser cobrado, aquilo que não vai ser cobrado. Ou seja, você mantém a autonomia dos entes para ter o seu manejo de arrecadação, mas, para o consumidor, para o empresário, para o empreendedor, para quem paga, é um sistema único simplificado. Então, você não tem mais aquela dúvida que o sistema hoje, basicamente, é assim. A Receita fala, descobre aí quanto você tem que pagar para mim. Aí você vai lá, descobre quanto você tem que pagar para ela, ela acha um problema e você paga mais em multa de obrigação acessória do que da obrigação principal. A ideia é que seja, ó, é assim que você tem que me pagar. Me pagou assim? Tudo bem. Não me pagou assim? Multa. Sistema claro e objetivo. Quais as suas principais pautas para a gente finalizar aqui o programa? O senhor tem três anos e meio pela frente, primeiro mandato, provavelmente quer se reeleger, não sei quais são os seus planos. Não sei se eu quero não. Então, assim, revele para a gente aqui. Não sei se eu quero me reeleger não. Por que? Está decepcionado já? Com três meses só? Não, não, não é que eu estou decepcionado, mas sim, eu esperava mais. Mais de quem? Ou do que? Mais do funcionamento do Congresso e do governo. Acho que a gente passa muito tempo debatendo destaques e requerimentos de obstrução e pouco tempo debatendo o projeto em si. Deliberando de fato. Deliberando de fato. Então, sei lá, acho que da média até agora do meu mandato, acho que no plenário a gente deliberou um projeto e meio por semana, o que é um negócio bizarro para você movimentar a máquina pública que a gente movimenta. Isso no plenário. Claro que nas comissões também tem outras deliberações. Tem os terminativos, né? Tem os terminativos, mas ainda assim nas comissões também é mais muroso do que eu esperava. E também tem a condução política do governo que não ajuda. O relatório da CCJ já era para ter sido aprovado há duas, três semanas atrás. A base está fraca. Não fosse a fragilidade da base e a falta de trabalho do governo com o Congresso Nacional. Então, assim, vamos falar do seu mandato sem perspectivas do que o senhor vai decidir ainda. Até dentro de quatro anos, até 2022, qual o projeto dali do seu mandato que o senhor quer marcar o seu mandato? O que eu quero marcar? Olha, o meu... Ou atuação, né? Eu acho que o principal projeto é a reforma previdenciária, que é o principal projeto, principal pauta para o país. Mas um projeto seu? De um projeto pessoal, meu? Boa pergunta. Eu acho que existe um projeto agora, que inclusive foi publicado, se não me engano, anteontem, pelo Estado de São Paulo, que eu vou relatar e que não esperava relatar, que é o licenciamento ambiental. Que é uma pauta muito grande, muito relevante para o país, que hoje interfere em praticamente todos os empreendimentos. Que é uma crítica do presidente da República também. Que é uma crítica do presidente da República. E que eu tenho o desafio, que é gigantesco e é a primeira vez que eu vou ter essa experiência de negociar com todos os líderes partidários, de conciliar visões completamente antagônicas, né? Tanto do ponto de vista do setor produtivo, como do ponto de vista do setor ambiental, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da oposição. Então, já busquei líderes do PT, do PSOL, do PSL, ministros de Estado, para saber quais pontos são inegociáveis de cada lado, para que no final eu consiga fazer um licenciamento ambiental ou uma lei geral de licenciamento ambiental, que você tenha critérios objetivos, que seja célebre, mas que você não tenha nenhum tipo de perda no rigor e na fiscalização e no controle. O que é uma coisa muito complicada de conciliar. Mas esse eu acho que gostaria... Não estava nos planos, mas o presidente da Câmara e os ministros acharam adequado que eu relatasse esse projeto por capacidade de comunicação e etc. Tenho estudado bastante o tema, porque não é minha especialidade, né? Tenho me especializado nos últimos anos em economia mesmo, principalmente na reforma previdenciária, na reforma tributária. Mas é um tema que me chamou a atenção pela magnitude do impacto que causa nos empreendimentos e que eu espero aprovar ainda esse ano. Perfeito. Conosco hoje no Papo Capital, Kim Katagiri nos prestigiou no programa. Debatemos muitas situações aí do Congresso Nacional, muitos cenários e os seus projetos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.